Na hora da boa notícia de hoje, mais uma história linda de uma professora fascinante. Olha que legal, gente. Com uma bicicleta simples, a professora Noadias Novais, de 38 anos, pedala embaixo de sol, forte, nas estradas do sertão do Ceará, para dar aulas. Há mais de 30 crianças e adolescentes com deficiência que não têm acesso à internet nesta pandemia. Chamado Educação Delivery, o projeto foi feito para impedir que as crianças ficassem sem estudos. Fizemos uma vaquinha, que a professora consiga comprar sua bicicleta elétrica. Está nas redes sociais, viu, gente? Está na internet. Também ela precisa de impressora e materiais para os alunos. Os alunos, né? Alguns com síndrome de Down e paralisia infantil, por ficarem muito tempo sem acesso aos estudos, poderiam regredir na fala, na cognição motora. E sabendo disso, a professora começou a visitá-los de porta em porta. E ela disse, contou para a reportagem, a gente vai caminhando e deixando nossa marca. Quando os meus alunos crescerem, nossa, eu até, quando eles crescem, né? Eu até me emociono. Mas acho que vão se lembrar daquela professora que ia para a frente da casa deles, não é mesmo? Que eu sirva de incentivo para continuarem estudando. Disse aí para a reportagem, a professora Noadias. Professora fascinante, Neto. Olha, eu quero falar algo sobre isso. Primeiramente, realmente a professora fascinante. Uma professora que nos inspira. Uma professora que atravessa o sertão com a sua bicicleta. Para não deixar crianças sem a possibilidade da educação. Não ganhando nada mais por isso. Somente o salário dela. Que lição que a gente tem, né? Vamos enumerar? A primeira lição. Que coisa linda. A gente só muda o mundo com pessoas assim. Primeiramente. Que bom, que bom que ela existe naquele lugar para trazer esse conforto a essas crianças. O sertão nordestino continua sendo o sertão nordestino. Depois de 80, 90, 100 anos. Depois de 500 anos, continua o mesmo sertão. Sem estrutura, sem possibilidades. Está tendo uma vaquinha para comprar uma bicicleta elétrica para ela. Materiais. Materiais. Impressoras. Impressoras. Não tem. Continua a mesma coisa o sertão nordestino. Entra governo, sai governo. E continua a mesma coisa. Governo municipal, estadual e federal. Nossos políticos gastando milhões em carros zero quilômetro para levar e trazer político de um lado para o outro. Gasta milhões em Brasília. Com algumas, se assim pode chamar, regalias. Gasta milhões. Gasta milhões para fazer passeio de moto. Cê, ó. Cristo está aqui, ó. Cristo está aqui, ó. No chinelo de dedo dela. E aí está o cristianismo. Ou não é o Cristo que entrou no templo e destruiu tudo? É nesse Cristo que eu acredito. É nesse Cristo que eu falo aqui. Quem andava descalço. Que dava comida à quem tinha fome. O que ela faz é um ato cristão. É um ato cristão. Sem dinheiro. Pedindo ajuda de todos nós. Então, olha quanta coisa para a gente ver numa matéria como essa. É uma boa notícia porque a gente acredita em pessoas assim. A gente acredita em professoras e pessoas, ser humanos com essa bondade. E ao mesmo tempo a gente pega toda essa benevolência dessa professora e coloca adiante de algumas pessoas, de alguns políticos. A gente fala, olha, quanta escrotidão em alguns políticos e quanta benevolência numa simplicidade. O Nordeste não muda. Não mudou. Nem com aquele governo. Nem com esse governo. Nem com o governo antigamente. Nunca mudou. Nunca mudou. O Nordeste continua sendo um lugar precário. Sem recurso. Sem recurso não. O dinheiro vai. O dinheiro vai. Mas não vai para comprar a bicicleta dessa professora que precisa de transporte. Quando a gente vai mudar isso, né gente? Quando? Quando? Uma única promessa de um político que se elege a nossas custas será cumprida. Quando? Enquanto isso aqui no Sudeste, aqui no Sudeste, que tudo vai, toda a tecnologia vai aqui, é o centro do mundo chamado Brasil, gasta-se milhões para dar um rolê de moto. Desculpa falar assim, mas as coisas vêm calhar na minha mão, eu preciso falar, preciso comparar uma atitude com uma outra atitude. Hoje? Ou não? Tenho que comparar. Fiz isso antes em governos passados, faço esse governo e falei sempre. Porque antes de ser, eu sou o neto, sou cidadão desse país, tenho o direito de falar. Parabéns a essa professora que possamos contribuir com essa campanha de arrecadação de dinheiro para se comprar uma bicicleta motorizada pela continuar fazendo o que os nossos políticos não fizeram até hoje. Hora da boa notícia.